Vem! Vem! Chegue! Vem! 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 Tá. E tranquilo, mora sozinha? Menina, então. Porque logo nessa parte… Eu tenho calma. Foi uma fase muito difícil pra mim. Foi a parte onde eu fiquei, tipo, um ano sem falar com a minha mãe. Porque eu comecei a aflorar pra vida. Então, tipo, era boate, era balada, era cachaça… Era o piro pródigo. Isso, era tipo assim, conhecer o mundo. Aquele momento que eu acho que todo mundo tem. Tanto o gay quanto o hétero. Todo mundo tem esse momento, né? Só que você foi com 18? É, 19, por aí. E eu fui com 17. Ah, não. Novinha. 16 pra 17. É. E aí, eu morei lá, fiquei morando lá e tudo mais. Aflorei na vida. E fui demitida. Caramba! Aí eu falei, ah, eu sou maravilhosa. Porque com essa idade, você é a dona do mundo. É. Né? Você é a rainha do… Nada me pega, sou perfeita. E não quer dar o braço a torcer quando começam as coisas e dar errado. Exato! E aí, chegava as coisas, tipo assim, gente… Eu não fui no mercado, não tenho o que comer. Nesse nível. Nesse nível. E você acha que tinha a facilidade no caso de crédito cadastrado aqui? Aonde? Pra você comprar um aplicativo? Ou não tinha, meu amor? Então tudo, eu fui encontrando essas dificuldades. Eu falei, gente, eu não quero isso pra mim, não. Aí você voltou pra casa. Não! Aí eu, tipo, mudei minha cabeça, né? Entendi. Tipo, foi mais… Isso. Eu falei assim, cara, não é isso que eu quero. Porque por mais que eu tenha… Tive uma criação muito boa, você começa a entender e saber o que você quer na sua vida, né? E é necessário, gente. Não que você precise ficar rebelde sem falar com seus pais, não é isso. Mas você precisa ter esse período pra você saber o que, de fato, você quer na sua vida. Você acha importante, então, ter esse momento? Você acha que foi importante? Foi importante pra mim, sabe? E por mais, assim, que você não tenha, vai chegar uma hora que você vai sentir falta. Por exemplo, amigos que começam a namorar com 16 anos e tá com 28 e ainda tá namorando a mesma pessoa. Vai chegar o momento. Deus me liguei, eu não torço isso por você, tá? Mas vai chegar esse momento que você vai querer ir pra uma balada e beijar três, quatro. Vai chegar o momento que você vai querer ir pra um motel e ter relação com a pessoa. Um beijo, qual é teu nome mesmo? Gabriel? Gabriel não, qual é o nome? Daniel? Ah, desculpa. Beijo, querido, fica com Deus. E não vai ter esse momento, sabe? Sei lá, acho que vai sentir falta. Eu acho que é uma merda a gente pensar assim, mas infelizmente é. É. E se eu, assim, eu paro pra pensar nessa fase que eu tive aí. Se eu não tivesse tido, eu não tinha a bagagem que eu tenho hoje. Exato, a maturidade, saber isso não, isso sim. Na hora de você criar seu filho, você vai entender certas atitudes, talvez. Mas sabe o que é foda? Por exemplo, a gente fez, a gente passou. Tá gostando, querida? Tá ótimo, né? É isso aí, boa tarde. É daqui pra começar a ladeira abaixo. Aí você pesa, tipo, eu vejo meus filhos, eu não quero que eles passem por isso. Tá vendo? Eu não quero que eles passem por isso, mas eles vão passar. Mas hoje a geração da gente, no caso, a gente tem outra cabeça. Porque assim, eu acho que os nossos pais veio de uma criação muito... Muito... Rígida. Rígida, difícil. Então isso vai trazendo de geração. Foi se perdendo aos poucos. Eu acho que hoje tá tudo muito mais tranquilo, sabe? Sofra menos, eu acho. Eu acho que vai. E aí, isso gera outros cuidados, né? Tipo assim, por exemplo, seu filho tem informação assim. É verdade. É, a tecnologia é uma aliada da geração dele numa velocidade absurda. É verdade. Entendeu? Então isso... São outras preocupações que você vai ter. Ele ter acesso a tudo, ter acesso a conteúdo adulto, ter acesso... Há pessoas lá em outro... Olha lá, desesperada. Ué, não quis fazer filho? Na hora de fazer foi uma delícia, né? Ai, entendi. Não sabia não, amor? Eu não sabia. Mas é porque as pessoas ficam pensando que eles vão ficar desse tamanho pra sair. Alice! Olha, gente! Que graça! Alice do Pai da Maravilha, o personagem da Disney. Mas é sério, eu escrevi um livro falando sobre essa fase que eu tive apocalíptica. Aham. Mas eu falei assim, que você tem as consequências nessa fase. Entendeu? Eu perguntei pra você sobre a questão de morar sozinha, porque quando eu fui morar sozinha eu entrei numa depressão e a minha mãe chegou lá em casa e ela falou assim, cara, vem pra casa. Mas porque eu me vi sozinha, eu queria aquela liberdade, mas eu não soube lidar com aquela liberdade, entendeu? Ah, não. Super soube lidar. Ah, foi isso. Tranquilo. Eu moro sozinha até hoje, né? É, mas então, não sei, não entendo. Eu também separei, eu casei e separei. Ah, tá. Entendi. Não, mas eu lido com isso muito bem, entendeu? De boa. Foi sempre de boa. Super, super. Eu acho que essa liberdade, eu acho que inclui muito a minha personalidade, porque tipo, pra gente que trabalha com internet, trabalha com cabeça, né, você precisa ter esse time. Então, por exemplo… E tá sozinho também. De manhã, ninguém fala comigo, eu começo a responder grupo de trabalho, tipo, meio dia. Que é a hora que eu já… Bom dia. Que eu já fiz tudo que eu tive que fazer, já criei o conteúdo que eu tinha que criar e tudo mais. Então, eu preciso desse time, sabe? Do que, tipo assim… Alguém me acorda… Não, porque eu acordo cedo… Não, sim… Eu preciso desse tempo pra mim, entendeu? Pra criar minhas coisas e tudo mais, é esse período. E depois eu vou agir a vida, entendeu? Senhora… Pois não… Olha lá, sua audiência está muito triste aqui, que você está muito longe do seu microfone e sua voz está baixa. Sério, gente? As pessoas estão tendo um xilique aqui no chá. Me perdoa, galera. Ela começou… Gente, tem dois dias um podcast. Que isso? Que rebelde é essa? Olha aqui, não sei, porque eu fiquei tão relaxada que eu vim pra trás. Desculpa, voltei. É aqui, gente. Voltei. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa. Tem um vídeo que a gente quer que você veja, vai. Vamos ver um vídeo? Não vê aí, menino. Solta aí, Matheus. Resinaldo. Manda um recado aqui pro meu banco. Para de me oferecer dinheiro. Porque uma hora eu vou aceitar. E eu vou assumir. Tu quer ver? Vou fazer um desafio com você. Me oferece mais uma vez dinheiro. Empréstimo, crédito. Me oferece pra tu ver se eu não aceito. E eu meto o pé. E tu nunca mais… Eu mudo até de CPF. Eu mudo de nome. Eu mudo de cara. Eu mudo de qualquer lugar. Entendeu? Fala duvida. Porque eu não aguento mais, cara. É uma tentação. Aí tu vai dizer, ah, mas tanto. Liberamos esse crédito pra você. Não quero. Aí libera de novo. Aí eu respondo horas depois. Pra ver que eu fui firme, entendeu? Aí me libera mais uma vez. Eu falo, meu irmão, tu tá brincando com fogo. Entendeu? Tu tá mexendo com coisa que tá quieta. Se me oferecer de novo, eu vou aceitar. E olha, não garanto que eu vá devolver. Entendeu? Resol… Ó. É desse jeito. É disso aí. Sabe o que eu amo? O quê? Eu sou suspeita que eu sou muito fã. O quê? É porque você fala situações que acontecem. Óbvio. Outra vez tem um vídeo sobre menstruação. O povo bombou. Eu vi. Porque… Quando você vai tomar uma menstruada, fica empurrando com pele… Mulher, como é que você não aguenta, gente? Passar por isso? Boa tarde. Como é que faz, gente? Aí o pessoal… Porque ninguém nunca tinha pensado nisso. Não, o pessoal pensa, passa. Mas nunca tinha pensado. E aí você vai lá e faz um vídeo e fala a situação. Exatamente. No banheiro, chutando a água com o pé assim… Porque vocês serem representadas, né? Meu público são vocês. Cara, eu amo. Eu amo. Eu sou muito suspeita. É muita realidade, né? É muita realidade. Ser mãe, meu amor. Eu lembro de você falando… Gente, tô aqui, gente. Aqui, ó. Depois que você pariu. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Demora voltar, tá vendo? Você postar uma foto. Não, é. Trazendo bem a realidade. Mas não é fácil. Mas não é fácil. Esse negócio de mostrar a verdade. E eu acho que você traz isso com muita… Enfim, eu sou fã. Leveza, né? Muita leveza e muita alegria, muito humor. Então, tipo… Esse negócio da menstruação, ontem eu fiquei chocada. Eu falei assim, cara, como que ele pensou nisso? A gente pensou, a gente fazia, eu tô mentindo isso aqui, ó. Com o pé assim. Tipo, tentando aqui, ó. Três gotinhas. Três gotinhas lá na toalha branca. Que ódio. Ai, gente. É de sofrer, amiga. É de sofrer. O negócio do banco é a mesma coisa, porque o dia inteiro isso aqui tocando. Não, mas agora eu descobri a função que você… Foco. É, a opção foco. E a opção que você chamada número desconhecido não te liga. O quê? Vou te ensinar depois. Ah, isso aí você precisa me ensinar. Vai em ajuste, celular, aí tem lá… Alguma coisa, telefone desconhecido não toca. É só no 15? Não. Qualquer um, amor. Qualquer telefone. Ah, esse eu quero. Qualquer iPhone, boa tarde. Qualquer iPhone tem essa função. Mas só que tem um negócio de um espírito que agora eles fazem um rodízio de números. Já viu isso? Arrepreendi o nome de Jesus. Tu pode bloquear vários… Ai, que ótimo. Que ele vai te ligar de vários. Ele gera um número e te liga. Que ferro, cara. Por isso que não vem mais desconhecido. Que ódio. Pelo menos os desconhecidos a gente vai bloquear, né? Olha, eu adorei essa função. Vem! Cheguei! Vem! 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 Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o VacaCast que está acontecendo.